Olá alunos dos sextos anos C e D, sou a professora Janine e este ano estamos juntas nas aulas de educação física e ensino religioso no sexto ano C. Logo, logo estaremos na escola, estou ansiosa, eu acho que vocês também estão ansiosos para voltar às aulas presenciais, mas com muitas extrações, espero que agora melhore. Então, é hora de nos cuidarmos mais um pouco, ok? Então, tchau e até breve. Olá alunos do primeiro ao quinto ano, sou a professora Janine, sou a professora de educação física, logo, logo estaremos na escola, estou ansiosa, acho que também vocês estão para ter as aulas presenciais. Mas com muitas restrições, né? Agora ainda é hora de nos cuidarmos mais um pouco, termos mais paciência, né? Para podermos voltar, ok? Então, até breve e tchau!